Em primeiro lugar, eu acho que é o debate sobre a questão da América do Sul, da América Latina, a importância da presença das representações internacionais que reconhecem o papel do Lula e do PT no desenrolar desse cenário que nós estamos vivendo hoje. Em segundo lugar, que sem dúvida alguma a presença de Lula fortalece a resistência, a defesa da soberania, que é um tema que o presidente Lula tem falado muito, a Amazônia, o pré-sal, a base de Alcântara e, em terceiro lugar, a defesa da democracia.